E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana aí Nessa manhã de domingão, galera, exatamente 26 de maio de 2019 A gente vai passar a transferências, tá galera? É... do nosso antiaéreo para o nosso centro de operações móvel Continua funcionando, tá? Muita gente falou que tinha tomado hotfix aí, tá galera? Eu vi um vídeo na gringa também falando que já tinha tomado esse hotfix Então eu resolvi gravar para vocês que ainda não sabem desse esquema aqui E para nós aqui, por enquanto, está funcionando Tá galera? Rápido, simples e muito fácil Basta você já ter o seu reboque antiaéreo, moded Que a gente consegue transferir a tunagem dele por completo para o nosso centro de operações móvel Ou seja, as rodas, as melhorias que estão nesse reboque Vai passar para o centro de operações móvel Placa Youngton, rodas mod, enfim, tá? As cores, tá galera? Só não passa mesmo a estampa Então eu vou mostrar para vocês, para quem ainda não sabe, passo a passo Presta atenção que o meu centro de operações móvel não tem nenhuma melhoria Está como veio de fábrica, tá galera? Sem placa Youngton Sem ter nenhuma melhoria aí, tá galera? E com esse método que continua funcionando, pelo menos para a gente, tá? Vale muito a pena Presta atenção que eu tenho o meu reboque antiaéreo nas rodas Clean E na estampa Dola, tá? Puro White e tudo mais Tá galera? Lembrando, não passa as estampas Infelizmente poderia, né? Ia ficar muito maneiro se passasse as estampas Bom, então vamos começar Porque a gente tem que vir aqui no nosso mecânico Tá galera? Simples e fácil Seta para a direita E personalizar centro de operações móvel Personalizar primeiro a cabine E aí, primeira mão, a gente vem em pinturas Coloque aí cor primária E aí vocês vão escolher uma cor que tem que ser sempre Tá galera? Por exemplo, eu vou escolher aqui É, no caso aqui O, vamos ver aqui uma cor aqui O grafite, tá galera? Ó, então de agora em diante Tem que ser só grafite, tá? Depois vocês troquem Mas por enquanto tem que ser Bom, agora vamos para o trailer Eu venho aqui em pintura Cor primária Eu escolhi ali Foi a clássica, tá? Então vou colocar grafite Ok? Agora, cor secundária Mesma coisa, tá? Clássica Grafite Sempre as mesmas cores aí, tá galera? Agora vamos para o reboque Tá galera? Mesma coisa Personalizar reboque Pintura Pintura Primária Clássico Grafite Ok? Tudo bem E agora para o final Secundária Clássico Grafite Beleza Agora galera Preste atenção aí Tá? Vou confirmar Cancela em uma vez Duas Três Quatro E a gente vai ficar aqui Tá? Neste menu O que a gente vai fazer? Option Tá? A gente vai apertar Option E vai lá em Amigos Tá? E a gente vai procurar um amigo Que esteja jogando aí Uma sessão pública Como caverna Por exemplo O meu parceiro aqui Ele está jogando Em uma sessão pública Tá? Agora Os demais Que está com o Vzinho Na frente É em sessão de convite Tá galera? Então Não tem como A gente entrar Sem receber o convite Mas como o glitch Não é assim A gente tem que Clicar Para juntar-se Ao jogo Do amigo Ou então Ou seja Ele tem que estar Numa sessão Pública Tá galera? Então É isso que eu vou fazer O meu amigo aqui Está em uma sessão pública E eu vou juntar-se Ao jogo Para estar entrando Ó Juntar-se Ao jogo Eu clico Tá? Vai começar a solicitar A informação Ok? Tem certeza Que de jeito de entrar? Sim O modo de mira é diferente Confirmo para entrar Tá galera? E aí A gente Será Mandado Para a sessão do amigo Aí Tá galera? Quero mandar um salve Aí Muito forte Um abraço Para o Eric Jesus Para Luana de Freitas Para o Max Lopes E para o Edson Pedro Lima Um forte abraço Aos inscritos Bom galera? Bom galera Já retornando aqui Para a sessão Tá? Presta atenção aí Galera Que é muito insano E muito simples Tá? Muito fácil E aí ó Tá funcionando 100% 100% Galera Já pegou A melhoria aí As rodas Ok? Mod Palito Rodas clean Puro white Placa Yankton E tudo mais Galera Presta atenção Que insano É Muito legal Esse glitch aí Que continua funcionando E resolvi testar Porque me disseram E eu vi um vídeo Na gringa Que tinha tomado Hotfix aí Então Agora vocês podem Fazer qualquer mudança Galera Coloquem aí O centro de operações Móvel aí De vocês Do jeito que vocês Acharem melhor Ok? Espero que vocês Tenham gostado Vai dando like No vídeo Comentem Compartilhem Se inscrevam Se você não é inscrito No canal Capitão Caverna É Aproveite para se inscreverem Também na nossa comunidade Lá na PSN Quer fazer parte Do comando do capitão Então clique no link Abaixo do vídeo E na capa do canal É galera Não se esqueçam Se você também ainda Não se inscreveu Em nosso Twitter É Arroba Secaverna74 Pois em breve Novamente Estarei Sorteando uma conta Super mega milionária Aí para vocês Ok? Espero que vocês Tenham gostado Tá galera? E aí ó Muito maneiro Que ficou o meu Centro de operações Móvel Muito lindo Muito bacana Espero que vocês Tenham um ótimo Domingo aí Rapaziada Tá? Forte abraço A todos os bros E um beijo A todas as sisters Aí do canal E a qualquer hora A qualquer momento Que houver Alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará Trazendo para vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Tchau